O Willian domina, na esquerda Danilo, se movimentou, e essa bola pro Willian driblou o goleiro na casal do Corinthians! Goooool Willians do Corinthians! Goooool Willians! Goooool Willian, camisa 7, quarto gol do Willian no campeonato, se igual ao Lietzel como artilheiro do Corinthians, abre o placar aqui em Goiânia, Corinthians 1 a 0!